Música Nesta terça-feira, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão promove uma reunião aberta para debater as recomendações do Fórum Virtual. Criada há dois anos, tem como objetivo resgatar a história, discutir as consequências e propor ações reparatórias. Na verdade é um processo de justiça de transição. É reconhecer os fatores históricos, reconhecer as responsabilidades, reparar e reconciliar. Nós ainda não, como nação, nós não estamos reconciliados, nós estamos divididos. A comissão está em sintonia com a década internacional afrodescendente, de 2015 a 2024, promulgada pela ONU. A ação tem três eixos. Justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Então, uma série de políticas públicas que os estados comprometidos, os estados-partes, deverão adotar no sentido de promover medidas de reconhecimento, de preconceito das questões referentes à escravidão negra, desenvolvimento dessas comunidades e justiça, igualdade efetivamente falando. Coordenado pela OAB, o trabalho tem a participação de diferentes instituições. O relatório final deve ser apresentado no dia 25 de março do ano que vem. A data marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. Tanto para o presidente, como para o defensor público, o atual contexto histórico deve ser um período de reafirmação da importância do resgate da memória. Nós vemos isso em movimentos como Escola Sem Partido, como Armas pela Vida, que realmente eles não discutem dados. A gente apresenta dados, mas eles não conseguem discutir nesse nível. Eles discutem com base em julgamentos de valor. E esses julgamentos de valor estão evados de preconceito. Os direitos humanos, eles não são apenas um instrumento de resistência de povos invisibilizados, mas eles devem também sempre, nós atuantes, instituições que atuam, ativistas que atuam no âmbito dos direitos humanos, devem sempre olhar um pouco para frente e propor esse crescimento. Isso faz parte. Então a gente saúda esse tipo de trabalho neste cenário. A reunião será na sede da OAB, a partir das 6 horas da tarde. A Comissão da Verdade também mantém um site para que qualquer interessado possa contribuir.